A Comissão Nacional de Eleições fixou de 2 de julho a 1 de agosto o novo prazo para a apresentação de candidaturas a deputado da Assembleia da República, membro da Assembleia Provincial e governador de província, com o objetivo de viabilizar o calendário eleitoral que está apertado devido ao adiamento do início do recenseamento eleitoral terminado no passado mês de maio. A apresentação de candidaturas dos deputados da Assembleia da República deverá ser feita na cidade de Maputo, enquanto que para as candidaturas a membro da Assembleia Provincial e governador de província poderá ocorrer ao nível das províncias. De recordar que as sextas eleições gerais estão marcadas para o próximo dia 15 de outubro à escala nacional.